É que seu charme tá no olho vermelhinho Acho que é só calcinha, mesma corda, melho e vinho Ô morena desenrolada, do cabelo enroladinho Ela quer se envolver com o tralha, que nem meu god infinito Eu trago um beck, manga rosa pra combinar com essa saia Vou te levar pro céu e espero que cê não saia A mesma que eu tirei, e nóis tropica, mas não caia Que quer brisa cê vai ter, mas se decide migo vai Já me procura, sabe que ninguém mais te deixa a loucura Primeira opção, ela não tá pura, segura, atura Você que escolheu, moça, esse seu lado pu, pu, pu Calma, gozou, então cê vê se para que esse show Aqui se faz, aqui se paga, ou Vai comprar uma B&M importada, e vai ser apelidada Ninho de silicone ou dor Calma, gozou, então cê vê se para que esse show Não precisa de tanta falação Inspirou, fechou Sabe que você em todas as bebas sempre bateu no meu É que seu charme tá no olho vermelhinho Acho que é só calcinha, a mesma corda, a minha Louisville Com morena desenrolada, do cabelo enroladinho Ela quer se envolver com o tralha, que nem meu god infinito Eu trago um beck, manga rosa pra combinar com essa saia Vou te levar pro céu e espero que cê não saia E nós tropica, mas não caia Se que é brisa, cê vai ser, vai se decidir, migo vai dar Trago um beck, manga rosa pra combinar com essa saia Vou te levar pro céu e espero que cê não saia E nós tropica, mas não caia Se que é brisa, cê vai ser, vai se decidir, migo vai dar Mas a jogada vai não vai, nunca passa para o patito de pá E há mais uma que quer dar só pros seguidores Só que só que dessa vez eu tô vivendo Nunca mais caio no encanto da sereia, do elegante robo Vou te levar pro céu e espero que cê não saia E nós tropica, mas não caia Se que é brisa, cê vai ser, vai se decidir, migo vai dar Se que é brisa, cê vai se decidir, migo vai dar